e a cana ela tá muito enrolada muito enrolada ela tá ruim de cortar ela não tá em pé cana em pé outra coisa para cortar ela tá muito deitada aí fica difícil aí você vai tirar você tá você tá agarrado que nem diz assim ó tá pegado firme é é verdade é verdade facão tá bom viu facão tá cortando facão tá bom arrumar o dinheiro da feira não é fácil não e domingo você sabe né domingo você sabe que é feriado né é domingo é o dia dos homens da gravata de seda de quatro em quatro anos não eu também não indero nada não mas eu vou votar e aí e aí primeiramente o pobre já tem logo raiva do outro qualquer coisinha que um pobre vai fazer o outro desloga ele não tem nada não tem dinheiro não tem isso não tem aquilo entendeu então pobre é difícil ele não quer ajudar o outro de preferência ele quer ver o seu próprio irmão e aí o pobre não quer dar força para o outro não é e aí o 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 vai estar lá, viu, cortando cana, tá, aqui ó, que é um canal no YouTube, é, aí o senhor é um pouco da vida no campo, é, se inscreva lá, assista lá o seu trabalho, viu, tô fazendo aqui, mostrando aqui que o senhor é um homem de coragem, o senhor é um homem que Deus vai lhe abençoar e tá lhe abençoando que o senhor tá com saúde, pense nisso, viu, se o senhor tiver com saúde, o senhor tem toda a riqueza do mundo é verdade, é verdade, se inscreva no canal, galera, o canal é um pouco da vida no campo, se inscreva no canal, comenta, compartilha os nossos vídeos, que sempre nós estamos aqui gravando pra vocês, um abraço a todos, bom dia